Fala galera do canal, WW em geral aqui é o Zezla trazendo pra vocês mais um vídeo e galera sejam bem-vindos a mais um Donos do Ring onde hoje eu estou aqui com o meu amigo Pip, mas sem o Samu que infelizmente galera temos que dar uma triste notícia pra vocês que perdemos um dos nossos membros aqui né então esse programa vai ser em homenagem a ele e eternamente ficará nos nossos corações o Samu que depois de ter sido eliminado da Supercopa da Espanha cometeu suicídio nem eu esperava por ele e aí Pip, como é que você está? Feliz? é, estou bem cara, estou bem né, surgiu esses novos rumores então de uma possível vitória do 7 a gente fica mais empolgado ainda, um pouco triste por essa derrota do Atlético mas tem que seguir em frente né, é uma maneira cheia de privilégios sempre nessa semifinalzinha aí, criaram só pra o Real Madrid participar sem é aquela história que a gente conhece bem né Fio, o negócio é o seguinte, nesse domingo aqui o Roman Reigns está é, chegando ao recorde maior reinado da história do título universal títulos mundiais em geral né, claro, se a gente for contar títulos da WWE aí de maiores reinados vai ter outros aí que tiveram mais tempo, inclusive recente aí do Walter né, que passou de 800 dias por exemplo lá na NXT UK mas em títulos mundiais na era moderna o Roman Reigns vai chegando a 504 dias ultrapassando o Lesnar que teve um reinado de 503 dias né e se tornando então o maior campeão mundial da WWE na era moderna e aí é até legal de estar só o Pip hoje aqui porque há meses atrás aí né a gente teve até um debate aqui no canal, inclusive antes de existir esse quadro onde a gente falava sobre a qualidade do reinado do Roman o que a gente achava de bom, de ruim, o que a gente concordava, discordava né e agora que está chegando esse recorde a gente deveria discutir um pouco isso né até pra também a gente poder discutir aí os desafios que o Roman Reigns vai ter pela frente o Seth Rollins do Royal Rumble e se ele passar um Brock Lesnar provavelmente na WrestleMania né então Pip, eu queria começar te perguntando se de lá pra cá o reinado do Roman melhorou, piorou, ficou a mesma coisa o que você pode dizer a respeito? porque quando a gente gravou era um pouquinho antes do Hell in a Cell ele tinha acabado de vencer o Cesaro e ia hoje o que você achou de lá pra cá que aconteceu com o reinado do Roman? ficou mais empolgante? como é que é? então, primeiro de tudo, eu queria falar que eu fiquei bem feliz dele ter quebrado o recorde, eu torci por isso porque pra mim o Lesnar não merece e o do Roman tá, o reinado do Roman tá anos luz né com todos os problemas que eu vejo ele tá anos luz, melhor que o do Lesnar pelo menos ele aparece, defende de todo o preview mas cara, de lá pra cá eu vejo que ele melhorou bastante eu por exemplo, mudei minha opinião eu achava o reinado do The King o melhor pelo Universal hoje em dia eu já discordo, eu já acho que não acho que é o do meu nomeio depois da Nassau Meio ele embalou uma uma era assim que ficou muito bom né primeiro ele enfrenta o Rey Mistério que eu tava esperando o Jimmy Uso que seria horrível enfrentar o Rey Mistério tudo bem que não foi no pay-per-view isso é uma crítica minha, mas o Beleza tá valendo aí pô, Ed, Lesnar e agora mais recentemente o Seth com uma rivalidade que tá legal então tipo, eu vejo o Reinaldo que vem muito bem fora o segmento também né tem aquelas vezes lá quando o Sam Zane venceu o Number of Container que ele defende, tem o fim dela também difícil mencionar então até SmackDown ele vem defendendo cara não tem muito o que reclamar né, algo que eu sempre cobrava era uma rivalidade e uma luta foda e ele fez com o Lesnar né, então assim, ele realmente ele calou minha boca né digamos assim, não, ainda acho que o Reinaldo tem muitos problemas que a gente vai falar aí mas, mas, pelo menos o melhor para o Universal é B.S. Record Team e é isso é, eu acho realmente também que entre o Lesnar ter o recorde e ele ter o recorde é melhor o Roma realmente ter o recorde e o Roma ali foi um campeão melhor que o Lesnar mesmo o Lesnar tendo recortes ali de se falar, não, esse recorte em tal show foi legal e tal mas, ainda assim, o Roma ele foi constante né, ele raramente ali ficou ausente de um show é, fez esse reinado é, sendo iniciado na época do Thunderdome e aí depois continuando com o público então ele teve períodos ali complicados para trabalhar um reinado isso tem que ser dito, né é, é até engraçado que agora o Lesnar virou cu, né tipo, o pessoal está exaltando o Lesnar porque o Lesnar apareceu um mês em todos os shows aí pronto, não, agora o Brock Lesnar é sensacional agora o Lesnar funciona agora o Lesnar é incrível né, um mês o cara fez a obrigação dele um mês ele até, tipo, já está legal mas, tipo, exatamente o que você está falando depois de ter sumido, porra, três meses ele volta e foi um mês aparecendo ele está fazendo o trabalho dele o que ele ganha para fazer tipo, é isso ele até vem bem eu reconheço mas, tipo assim, também calma, sabe o que vai para frente é capaz o Samu já está se vendendo para o Lesnar já o Samu é, caiu no carisma do Lesnar pelo amor de Deus você acha que eu esqueci o que ele fez com o Undertaker o que ele fez com o Seth Rollins os fãs do Roma o que ele fez com o Roma durante muito tempo o que ele fez com o John Cena a testa que ele abriu do Orton o braço que ele acabou no tripode e vocês vão se vender porque ele virou carismático vocês vão aceitar o Brock Lesnar porque ele virou carismático vocês são uns vendidos aí eu sou time Bob Lesnar e depois se ele passar o Lesnar eu sou time Roman Reigns mas a gente vai falar disso na sequência já mas, entre ele entre o Roma e o Lesnar ter o record eu acho que o Roma também vale mais a pena inclusive é engraçado como você vai começando a lembrar de rumores de 2015 14 ali quando o Roma está virando top guy que eles vão se concretizando com o passar do tempo sabe lá dizia o seguinte não a WWE planeja fazer o Roma ser 4 vezes meio-evento de Wrestlemania seguido e ele foi mesmo sabe eu lembro dessas notícias na época e se concretizou a WWE pretende tornar ele o maior reinado da história na época o mundo duvidou eu duvidei não é muito difícil fazer isso passar o do Punk o Lesnar passa do Punk e agora o Roma passa do Lesnar e passa do Punk consequentemente também então se concretizou então vários planos originais que se tinha pro Roma e na época a gente até desconfiava de a WWE ter desistido não querer fazer com o passar do tempo está acontecendo com o passar do tempo o Roma de fato vai conseguindo aqueles feitos lá que eram rumorados de rolar então eu acho que a WWE nunca desistiu deles apenas foi meio que segurando e adiando para o momento certo e aí acabou encontrando agora essa brecha e o Roma conseguiu ter esse reinado longo agora antes de a gente falar sobre o possível término do reinado agora você falou de alguns defeitos que você enxerga no reinado do Roman Reigns e aí eu queria te perguntar quais seriam esses defeitos que você está vendo eu mais recentemente estou vendo muitos defeitos sabe de dezembro para cá tem coisas que estão me incomodando já no reinado do Roman Reigns e eu vou falar já na sequência mas eu queria ouvir você primeiro o que você acha que não está tão legal já o Rassomênia para a casa de Jep porque de antes a gente já está familiarizando eu realmente estou curioso de saber esses erros que você vai falar de dezembro porque eu realmente não sei tem aquele do Semi Zen que ele simplesmente vem e ganha é um doce tem aquele do Fidel também uma luta que ele tem com o Fidel pouca gente lembra também mas ele do nada encaixa uma griotina para ele estar morto é uma parada que poucos falam mas também incomoda ele próprio de ter defendido o título no Hannah Sell que para mim ele tinha que ter tentado o Rey Mysterio lá é um defeito para mim a luta com o Ed muita gente elogia mas eu não vejo nada de mais eu vejo que no final da luta nos 3 minutos finais começou a ficar eufórica e todo mundo terminou o show eufórica porque o John Cena apareceu veio o Seth mas a luta não foi nada de mais o Ed não faz grandes apresentações em Nid quando coisa a rivalidade com o Cena eu esperava muito mais muito mais do que foi a luta não foi uma luta boa mas eu gostei eu achei que foi uma luta uma luta de top guys é uma luta que é o que eu esperava mesmo é eu gostei é uma luta que eu esperava mesmo com o Pindela eu gostei de tudo eu não gostei da luta que eles tiveram no SmackDown mas a luta foi perfeita achei muito maneiro inclusive o final eu gostei que muita gente reclama eu gostei eu achei que foi uma tirada maneira realmente foi Deus que ajudou o Roman Reigns não tem outra explicação para aquilo até hoje realmente foi aquilo e é engraçado faz sentido o cara é o demônio beleza encaixa e depois do Pindela eu acho que só teve o Leser acho que foi o Leser que também estava bem interessante a gente tomou a rivalidade deles o Roman ganha a primeira roubada que tinha que dar continuidade teria na minha visão que seria a finalização da rivalidade no Day One que eu acho que o Roman venceria com a ajuda do Reigns e acho que acabaria essa rivalidade pelo menos era o que eu esperava mas agora já parece que eu estava errado porque eles devem lutar de novo e é isso eu também não gostei do Zen a parada do Zen eu também não curti não o que foi ele ter escoachado o Zen eu não precisava disso a verdade é que eu não precisava nem fazer que eu ia virar desafio antes de pensar foi mais para construir a história do próprio Zen de injustiçado e tal mas é isso vamos ver mais para frente aí mas por enquanto foram esses erros por isso que eu vi que melhorou bastante foram poucos de lá para cá antes de dar o acionamento muito mais então para mim o grande defeito na maioria das coisas inclusive que você citou é os finais das lutas e dos segmentos sabe isso aí vem me incomodando um pouco tipo o final da luta com o Big E que você não chegou a citar eu achei meio anticlínicas ali sabe não parecia que ia ser o final da luta que os caras saem para fora depois dos finisher e não é que saem para fora para fazer um golpe baixo com o dedo no olho não só saiu para fora e voltou ao normal e aí ele vai lá e faz isso e acabou por que então saiu para fora não tinha necessidade com o Zen ali mesma coisa desnecessário os finais ali contra o Balor principalmente aquele que cai da corda aí é discutível eu aprovo tem gente que desaprova eu não posso ignorar a galera que achou meio tosco sabe esse negócio de do nada o cara cair então é uma coisa que alguém pode apontar como defeito o final da luta com o Lesnar também não parecia ser um final ali sabe os The Usos faziam um super kick duplo e o Roman já ia para a contagem talvez faltasse ele fazer um spear para nocautear de vez o Lesnar agora o Lesnar perder com dois super kick ali ficou um negócio meio esquisitinho também então para mim os finais dos combates dele já não estão ficando tão convincentes estão ficando um pouco meio sem emoção não sei se ser intencional para o pessoal ficar sempre com raiva e frustrado nos finais das lutas deles ganhou de novo eu não acredito mas eu acho que falta mais aquele sufoco que ele estava tendo do cinema para trás eu diria nossa ele vai perder ele vai perder ele vai perder e aí depois encaixa ali um golpe e consegue sair vitorioso eu não gostei por exemplo desse o Jules McDow o segmento dele com o Rollins achei muito pouco o que eles fizeram ali eles tem tanta coisa para abordar aí ficou na provocação de você é um palhacinho a Beck tem mais sucesso que você umas provocaçãozinhas toscas podia ter ido mais fundo ali até porque ele conseguia ir mais no lado pessoal ali já há um bom tempo já nas promos então com o Seth Lodge ele poderia fazer isso ali eu acho que isso recentemente vem incomodando muito a questão dele com o Paul Reymann é outra coisa aí que eu também não estou conseguindo entender direito que linha ele está indo porque ele surta com o Paul Reymann porque o Paul Reymann tenta proteger ele aí você pensa o Paul Reymann tentando proteger ele por quê? porque ele sente que o Lesnar é melhor aí o Paul Reymann vai e faz aquela pergunta não eu tentei te proteger porque eu te amava meu chefe da tribo aí eu fiquei sem entender nada então o Roma deveria gostar do Reymann ou isso é um território que eles estão montando o Paul Reymann pouco tempo é isso que eu estou tentando compreender não me convence pode ter sido tudo armado essa maltratação é que é mal feito eu acho que não me convence não me convence essa história que está rolando enfim mas é isso que eu vejo de defeito e aí a gente está indo rumo ao WrestleMania e aí tem dois caminhos que também eu acho que pode não dar muito certo o primeiro deles é a questão de título versus título campeão contra campeão se for acontecer isso porque para isso acontecer um deles vai ter que ganhar o Royal Rumble ou o Lesnar ou o Roma em termos de hype sensacional no dia seguinte você pegar um cara que é campeão universal mundial e que ainda ganhou o Royal Rumble match meu Deus vai explodir a IWC mas sei lá não sei se é tão legal assim se sacrificar se já vai ter dois títulos numa luta só ainda o vencedor do Royal Rumble nessa luta sendo que Lesnar contra o Roma nem precisaria talvez de um título no jogo os dois já teriam conteúdo e vai repetir já a terceira vez em WrestleMania e já é o sexto combate entre eles isso porque era para ter no Day One também e não teve então e aí para mim é exagero e o outro caminho ele perder para o Seth Rollins o Roma perder para o Seth Rollins e depois enfrentar o Lesnar pelo Mundial que é o que pode acontecer o Seth Rollins levar o Universal para o Raw o Lesnar levar o título Mundial para o SmackDown chegar a provocar o Roma cadê? você perdeu o título do show vou ter que trazer para cá e aí e aí o Roma ir atrás dele eu acho até mais interessante ele pode ter um momento dele na WrestleMania pode ganhar um título Mundial lá do Lesnar e eu acho que seria até melhor ele terminar a field ganhando do Lesnar do que a opção do campeão contra campeão porque aí eu acho que o Lesnar ia acabar ganhando dele agora se for com traição de Reima é o que eu falei não me convence sabe eu acho que vai ser muita bobeira eu preferia que a gente fosse surpreendido de achar que vai ter um roubo uma interferência igual a gente pensou que poderia ser contra o Cena não ele vai lá ganha acabou ganha do Lesnar cala a boca limpo mesmo e já era mas e aí qual você acha que vai ser o final você tem uma outra alternativa além dessas o que você pensa? então se no day one eles estivessem planejando sair como campeão o Lesnar e o Rollins eles tem a faca e o que eles na mão aí o Rollins ganha do Roma o Lesnar ganha do Lesnar e acabou o Lesnar e o Rollins campeão o Rollins volta pro Raw lá com o título que era o que eles queriam o Lesnar vai pra SmackDown com o título mundial e é isso agora em relação ao hype de Lesnar e o Roma cara tipo assim a luta poderia ser muito simples tipo assim o Roma tá lá como campeão universal o Lesnar não tivesse ganho no day one no mundial o Lesnar vai lá e fala o Roma eu quero você também acabou não precisa de mais nada não precisa ter dois títulos não precisa ter o vendedor de uma Roma não precisa ter nada disso aí só isso já é simples não seria igual o Roma chegar no gol e vir e falar eu sou o próximo não é isso os caras tem as guardadas montadas o Lesnar tá buscando o Roma há algum tempo teria hype pra ele daria pra fazer e mano só que os caras não os caras que deram o mundial pro Lesnar querem dar um arombo cara porque se for pegar um arombo com o título na mesma noite que defendeu contra o Lesnar contra alguém na verdade o Lesnar que vai fazer isso eu não vejo o Roma fazendo isso então vai envolver isso tudo então pra mim tem a menor necessidade cara assim eu acho que a possibilidade do Rodgers vencer o Roma e Lesnar e o Roma for pelo mundial é uma opção muito possível eu acho que faz muito sentido porque eu apostava no Roma pra ganhar do Lesnar no Day 1 mas ao que tudo indica era pro Lesnar sair pelos rumores que ela tava apontando e pelo que os rumores estavam apontando mais ainda era pro Seth sair também então tudo isso encaixa muito pra mim eu acho muita coincidência eles tendem feito o Seth sair do Raw e pro SmackDown pra cantar o Roma por que eles fariam isso se fosse pro Roma reter entende? como é que eles botariam o Raw e o Roma no momento se fosse pro Roma vencer é muito esforço né cara tipo você tirou o cara lá do Raw jogou pro SmackDown pra ser desafiante não deu nenhum motivo em storyline pra isso simplesmente foi e foi tipo à doa só pra ter um adversário de transição mas aí dá pra pegar qualquer um no SmackDown ali um Shams só pra tapar o buraco do Drew só porque o Drew não pode vai pegar o Seth Rollins no Raw pegava no Babyface pelo menos sei lá o Shams que tava no SmackDown pra enfrentar o Raw complicado isso aí muito complicado muito complicado então esse que é o ponto é muito esforço pra ter sido da toa eu acho que vai ter alguma razão e por isso dá pra acreditar que o Seth Rollins pode terminar um reinado que é uma coisa que a gente conversou lá atrás os caras sempre evitam fazer o Raw e o Raw toda hora eles dão a encarada mas o pessoal segura segura na hora que for acontecer talvez seja porque vai ser um acontecimento muito importante vai ser o Seth Rollins ganhando o Raw acabando ganhando o Raw ou quando era o inverso também quando eles seguraram o Raw quando era campeão de enfrentar o Raw a gente nunca sabe o que ia acontecer naquele Survivor City se o Raw ia ganhar se ia ter cash no Shams eu acho que ia ser mais ou menos assim o Shams ia interferir no meio da luta e ganhar o título ali na verdade a gente descobriu no Monday Bank de 2016 a gente descobriu a luta entre eles eu provavelmente ganharia mas eu acho que no meio da luta o Shams ia acabar vindo e fazendo cash eu desconfio disso porque ele foi campeão mas enfim seguraram porque guardaram para o momento ideal então não me parece que o Seth Rollins vai ser um cara de transição ele vai ter importância nessa história e nesse momento então eu acredito inclusive os humores a ponto ele pode ser campeão é o que eu estava falando até no último podcast cara poucas vezes no Reinaldo do Roma os humores diziam que ele tinha chance de perder sabe até contra o Lesnar no Day One falavam o que? do Reymann trair o Lesnar e o Roma reter dessa forma outros humores diziam não o Lesnar vai ganhar e tal ali mas assim é a grande questão é o que a gente pensa muito para o Wrestlemania sabe quem imagina que o Lesnar vai ganhar rivalidade teorizou o que? que o Lesnar perderia no Day One com o Reymann ajudando o Roma surpreendendo depois de tudo ali e aí o Lesnar de alguma forma viraria desafiante para o Wrestlemania ganhando o Rumble Match era uma das opções e aí eles tem lá o último confronto no Wrestlemania aí sim o Lesnar ganharia do Roma quem teoriza que o Roma vai ganhar rivalidade aí beleza então ele perderia no Day One para o Lesnar para depois na Wrestlemania enfrentar o Lesnar pela última vez e lá ganhar do Lesnar e lá talvez fosse a traição do Reymann e não no Day One né agora que mudou o cenário que o Lesnar é campeão mundial e o Roma é campeão universal aí vem aí duas possibilidades se o Roma perder para o Seth Rollins e ficar sem o título universal para mim é certo ele enfrenta o Lesnar pelo título mundial e ele ganha não veja ele por exemplo o Lesnar se ele chegar como desafiante inclusive o Lesnar já não teria esse problema de perder para o Roma de novo porque ganha no Day One vai ter ganhado do Lesnar e talvez Lute na Arábia Saudita ganhe de outra pessoa aí vai chegar com moral suficiente para depois não se descredibilizar perdendo para o Roma na Wrestlemania agora se chegam os dois como campeões tanto o Roma como o Lesnar aí eu vou pelo eu vou por eliminação sabe o reinado do Roma já está tão longo mas tão longo mas tão longo que se ele passar do Lesnar e pegar ainda o título do Lesnar não vai ter quem para ele mais sabe já vai ter zerado tudo que poderia então por essa eliminação eu acho que o Lesnar acaba ganhando então se for campeão contra campeão acho que o Lesnar leva se for o Reigns chegando desafiante do Lesnar o Reigns leva eu penso assim não sei você mas será que a WWE quer fazer o Lesnar tipo sair por cima nessa rivalidade com o Roma eu acho que o sonho do Vince é fazer o Roma tipo superar o Lesnar assim ainda mais pensando no ano que vem né possivelmente enfrentar um The Rock é cara eu imaginava na verdade que esse reinado do Roma acabaria justamente com o Seth mesmo eu achava que ia acabar com o Seth só que depois da Wrestlemania é num futuro muito distante assim quando o Seth já tivesse voltado pro Smackdown né o Roma já tivesse passado do The Rock num futuro bem distante mesmo e aí o Seth ganharia dele era o que eu imaginava agora no momento tem chance porque a gente imagina que o Seth pode tirar o título do Roma mas não é não sei se é no momento agora eu tô achando que eles vão querer acabar com o Renato do Roma cara porque é muita coincidência eles fazerem isso do nada assim é muito do nada pra eles e é eu acho que é um passo pra trás pro Roma dar um outro passo pra frente então tipo agora ele perde pro Rollins beleza pra depois ganhar no Lesnar o Wrestlemania o Mundial sabe eu penso que eles podem estar querendo fazer porque eu eu teorizo a derrota do Roma pro Rollins pensando de que maneira isso pode trazer algo positivo pro Roma sabe porque a gente sabe do push que o Roma tem então eu não consigo pensar tipo numa derrota dele pra depois ele sair tipo fudido antes da Wrestlemania perder um título pô o que que ele vai fazer não é já pensando já tá e o que que vão recompensar com isso e aí eu já imagino ganhando do Lesnar sabe agora o Roma se passar do Seth aí perde pro Lesnar na Wrestlemania eu acho que essa esse Road to Wrestlemania é a prova pro Roma assim ele vai perder nesse Road to Wrestlemania não por como ele vai enfrentar os dois os dois caras que é Seth no Royal Roble e Lesnar na Wrestlemania passado o Seth tem o Lesnar que são os possíveis não de baixar o chute dele não tem outro nome além de Lesnar e Seth Rollins nem o The Rock entra nisso o Gold vem ninguém vai tirar o Cloron só Lesnar e Rollins não tem outros nomes né tem a questão do Money The Bank mas aí é mais pra frente ou seja esse Road to Wrestlemania é a prova pro Roma se ele passar meu irmão acabou acabou a gente pode teorizar o Money The Bank mas ah porra quem vai ser porque o Money The Bank é uma maleta tem que ter alguém segurando ela pra fazer o casting e é só em julho o Money The Bank só em julho ou julho por aí então nem depois da Wrestlemania vai ter que esperar ir num tempinho ali alguns adversários de transição vai demorar ainda né já vai ser meio que quase em cima do Summer Slam então pô então eu também acho eu também acho que vai acabar sendo um desses agora se o Rollins for ganhar cara eu só fico pensando de que maneira vai ser vai ser limpo o Kevin Owens que tá sumidinho aí vai aparecer e ajudar ele vai ser uma arma secreta ali pra pegar os deusos como que eu estou muito como vai ser essa vitória na hora que acontecer vai se fazer um curbstone o público vai levantar vai sei lá vai ser limpo mesmo não vai vir ninguém é a queda de um reinado histórico de mais de 500 dias e uma vitória do Seth Rollins sabe num Raw Rumble que já é cheio de emoções por várias razões eu tô realmente já tentando pensar nessa situação como vai ser feita essa vitória eu acho que o Seth tem moral pra ganhar se não me engano ele deu um low blow no Ed na segunda luta mas assim eu acho que o Seth tem moral pra ganhar pra ganhar do Roman eu acho que ele tem mas conhecendo a WWE eu se a WWE quiser fazer o Seth vencer eu vou fazer com o Kevin Owens eu chutaria isso eu também acho mas eu acho que ele tem moral suficiente pra vencer eu acho eu desconfio que os The Us vai tentar vir e aí o Kevin Owens vai vir de surpresa e pegar eles tá ligado aí o Roman perde ele é distraído o Rollins aproveita não que pessoalmente eu acho que um reinado igual o do Roman deveria acabar eu acho que o reinado deveria acabar limpo o Seth Rollins tinha que ir lá pisar ele acabou sabe mas já teve as oportunidades disso acontecer e a WWE que escartou então né eu acho que é igual acabar por casting mano é broxante pra mim é broxante pra um reinado longo é meio é pra um reinado assim é muito broxante eu não sou fã da ideia mas mas fiquei feliz de você tá tacando o pau no Roman e apoiando o Seth porque contra o Ed que é um dos que portava bonitos você ficou meio no muro ali não será que ele vai ficar será que ele vai ficar no muro o Seth Rollins com o Ed na WrestleMania eu preferia que ele tivesse ganhado mas o eu achei da hora o Roman Reigns ter dominado tudo ali até porque tava começando a ficar da hora o reinado dele acho que foi no money the bank no money the bank nem lembro o que eu falei no money the bank mas agora com o Seth Rollins pô o Seth Rollins e o Roman eu sou sempre Seth Rollins ali não sei como não sei como e se ganhar agora né cara aí meu Deus aí vai virar freguesia já do Roman porque é impressionante eles estão empatados em outras gerais né vai ser o desempate agora eles estão empatados em outras gerais agora quando foi coisas importantes o Seth Rollins geralmente levou a melhor inclusive né o Roman ele tem um mundial a mais com o Seth Rollins contando o mundial universal se o Seth Rollins ganhar empata com ele também aí fica igualzinho os dois né aí você pode desempatar com os títulos de midcard o Seth Rollins tem várias duplas ali intercontinentais o Roman tem um de cada só que o Roman tem meio eventos de WrestleMania só que o Seth Rollins ganhou do Lazer por exemplo o Seth Rollins ganhou do Limpo né aí cada um vai ter seus argumentos aí mas é legal eles vão brigar pra ver quem é o maior da geração até o fim eu acho vai brigar até o fim pra mim eu sei não interessa eles vão brigar até o fim da carreira né eu acho que o Seth Rollins ele tem chance de ter uma carreira maior então ele termina na frente eu acho vai ser tipo não sei um Shawn Michaels e Triple Hedge mais ou menos é que o Triple Hedge era mais jovem no caso mas assim o pessoal tem mais carinho pelo Shawn Michaels porque era mais talentoso eu acho que eles vão ter mais carinho pelo Rollins pela mesma razão sabe mas é isso bom então é isso aí galera parabéns ao Rollins pelo reinado record mas dia 29 eu já avisei a galera análise geral é garrafa de vinho na mão óculos escuros sorrisinho e falando eu não disse tá avisado tá avisado vocês vão ver me segura me segura se o Seth eu tô quietinho tô deixando acontecer você vai gravar react eu quero gravar react eu vou gravar react eu vou gravar react vocês me segurem cara vocês me segurem vou ficar louco ai ai que beleza mas é isso aí falou Pip falou galera um abraço fomos eu vou gravar react eu vou gravar react eu vou gravar react